Olha só gente, Augusto, olha só nesse dia de Natal Estamos aqui na Catuaba Pra presentear as criancinhas lindas, maravilhosas daqui Primeiro, deixa a titia dar um beijo Tudo bom, tia? Tô Como é teu nome? Tô Teu nome é como? Fala isso Tia Tia Olha o presentinho da tia Olha quando tu for um jogador famoso Tu dá um dinheirinho pra tia, tá? Tô Ai gente, seu nome, sua louca? Ana Vitória Você é mãe dele? Sou É mesmo, Ana Vitória? Quantos anos tu tem? Vinte Ai, quase da minha idade, olha gente, essa Ana Vitória é mãe de como é o nome dele? Enzo Gabriel Enzo Gabriel, cadê os outros? Gugu tá com medo e tu? Como é teu nome, sua louca? Marluce Marluce, tu é o que é de Gugu? A mãe dele Tu é a mãe? Vim, já pensava que era avó Uai Marimbundo, querendo me morder Olha como é o nome desse príncipe Emerson Emerson, Emerson Rocha do Bahia, acontece? E seu nome? Dayana Tu é o que dele, Day? Prima É priminha, né? É Tá babando, tia? Olha, tia, os menininhos aqui parece que é tudo rudezinho Como é seu nome? Dayana Olha, essa aqui é top igual a minha, olha só as coxa É Mariana Mariana Maia Vem cá, menino dos dentão Fala com a tia, tudo bom? Como é teu nome? Paulo Henrique É Paulo Henrique Ganso? É a Paulinha da tia, tá? Uai Esse é o alvo, seu calçado tá alto, avó Como é seu nome? Pedrinho, mas todo mundo chama Dina Dina, olha os cabelinhos alvo Branquinha é a idade, minha filha Quantos aninhos? Sessenta e nove Quase da minha idade, viu, Al? É verdade, eu sou sempre o Malho Eu na academia A senhora não quer ir pra academia, não? Ô, quieta com eu Rapaz, é a senhora que tá dançando a rocha? Quem? É a senhora que tá dançando a rocha? É, não é o quê? Chuta pra tia Bora Chuta Olha a outra tia Aparece comigo Como é teu nome? Maria Vitória Geladinho, gente Quanto é um geladinho, peço? É um É, não tô ouvindo, não Olha só Aí, cozeca Duas buchudinhas Aparecidas comigo Como é teu nome? Thaísa Thaísa, tu tem uns dentinhos assim Quase igual o meu É Dez anos, Maria Cecília Mas, doninhos, olha E tu, diabinha É isso Mas também Tão tem 20 anos as duas É Vocês vieram correndo Tá cansada pra me ver, foi? Foi Por que vocês querem me ver? Pra ganhar presente É verdade Olha, foi bom pra falar com vocês, tá? Tá Eu falei com aquela ali Que tá com vestido igual o meu Parece que tomou emprestado Não devolveu Como é seu nome? Maria Eunice Maria Eunice Olha que maravilha E o seu? Maria Eunice São irmãs? São irmãs De pai e mãe? De pai e mãe Eita, que bom Viu, vocês são lindas Obrigado E você também Ai, obrigada A gente tem um repórter Que só não dá bêbado Também a gente tá levando ele pra igreja E você, por que não leva ele? Ele não vai Oxe Bota numa carroça de burro e leva Ave Maria é brabo É negócio é de ruim Ixi É, meu Deus Mas é assim mesmo, viu? Um dia ele vai tomar vergonha na cara, não vai? Vai Se Deus quiser Amém Olha só Eu achei por aqui Nessas bandas O clone de Ronaldinho Gaúcho A minha toca caiu Tudo bom, lindo? Como é seu nome? Alfredo Alfredo? Olha o nome Alfredo Tu parece Ronaldinho Gaúcho Não sei se eu moro é isso Mas só os dentinhos Tá usando chapa, é? É É aparelho É chique Ronaldinho Gaúcho também Usou aparelho Tomara que tu seja bom de bola Igual a ele Pra dar um futuro bom pra tua família Tá? Tá Tchau, lindo Tchau Beijo da tia Olha, nem me ajudaram Oh, menina terrível E tu, lindo Como é teu nome? Caio Caio? Cuidado pra não cair Olha o carrinho da titia, viu? Como é teu nome, linda? Maíze Maíze, tu é linda Sabia? Parece a tia Tu gostou da bonequinha? Tu tá se escondendo debaixo Pé de árvore, mulher Como é teu nome? Ísis Ísis? É Olha, teu nome é lindo, sabia? Obrigada Gostou da bubu? Sim Olha, tem uma pipoquinha, viu? Pra tu comer É Que bom, né? Aí, eu gostei daqui do pau-ferro Gosto... é... legal Tu mora há quanto tempo aqui? Não moro não aqui Ah, tu é turista, é? Sim Tomara onde? Ser Sergipana Ah, Sergipana, gente Uma Sergipana aqui na Bahia Que satisfação, viu? Linda falar contigo Ele tá dando... Ah, ele tá dando um banho na moto Tu quer me dar um banho lindo? Tudo bom? Tudo bom Assim como você tá lavando a moto Quer me lavar? Não, não, não Olha, eu só trouxe um carrinho pra tu brincar Não quer não brincar com a tia? Como é teu nome? É de lânio É de lânio Bonito você Obrigado Ai, de lânio Tua mangueira tá furada É de lânio que a tua mangueira é furada, gente Olha, vai ser outra criança aqui Tudo bom, seu lindo? Tudo bom Como é seu nome? Damião 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 Quando me vaga no chão Você que tá aí brincando de moto Quer brincar de carrinho com a tia? É bom, né? Então eu dou esse carrinho pra tu Pra brincar mais na tia Relembrar os tempos de criança, né? Quando andava nós dois dentro do mato Brincando de boneca, de carrinho Você é o que é de Dante? Olha, Dante, deu umas olhadas assim pra mim Eu digo, você é casada? Ele falou, não sei se você quiser Pode não Pode não Eu já tenho, é? Como é seu nome? Zanete 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 Damião Casal do povão Tchau, linda Essa aqui falou Eu pedi o que é um sutiã Ela falou que não mora aqui não Mulher, eu queria um sutiã Não era morar contigo não Ela soltou o sorriso com o gacho Olha o presente da titia Aí tu vai brincar assim Eu vou te ensinar Quando eu era pequena Eu brincava assim Como é teu nome? Raílson Tu tem quantos aninhos? Eu tenho seis Seis? Olha pra mim Ele tem seis aninhos Tu quer o presente da tia? Quero Tu quer o que? Uma bolinha? Eu quer um carrinho? Eu quero uma Uma caçambinha Uma caçambinha pra carregar a terrinha? Traz aí a caçambinha Ai Olha a caçambinha Tem um pirulito, tem bala Obrigado, viu, lindinho? Obrigado Olha, esse é bem dispositivo É dispositivo que fala? Olha, eu falei que foi dispositivo É o carrinho da tia? Não, olha o pastor Passo Preto Olha, gente, o Passo Preto voou Mas ele vai cair na minha gaiola Qualquer hora dessa Vem cá, como é seu nome, sua linda? Tomara 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 que tu ganhe um presente, né? É Tu tem quantos aninhos? Sete Sete, sete São quatorze Com mais sete? Vinte e oito Olha, menina, sabe? Eu vou levar pra minha escolinha, danada Como é teu nome? Levi Levi Tu é leve, é? Não É porque Levi É porque Levi É um leviano Tá lindo, sabia? Tudo bom, lindinho, Davi Ela tá com medo da tia Também é uma tia desagradável E tu, princesa, como é teu nome? Thaís Thaís Quase igual o meu Né? Verdade, Luísa Toméi Tu tem quantos aninhos? Onze Ela é o que, tua? Prima É priminha Ih, meninini Tu quer uma bonequinha? É uma bonequinha pra ela Tudo igual Onde, aninhos? Olha A pipoquinha, viu? Obrigada Tchau Tu já viu falar no Luísa Toméi? Já Tu já me assistiu? Eu sou famosa, não sou? É Obrigada, viu? Beijo Tchau Ai, pai, pai Vamos lá, ali na casa de Letícia Letícia Ô, Letícia Tem educação, vou estar chamando a Letícia Ana Lúcia Ana Lúcia Ô, Nicole Só se tão dormindo Chame lá na Lúcia, vai cachorro Não tá aqui não, manda eu vim, não tá aqui Tu acha? Letícia Gilberto e Letícia, tá aí? Tá lá na... Lá no nado Ih, Nicole Também E onde é esse nado? Aí na descida aí Na descida pra onde? Quando vai pra rua tem uns pés de coco do lado E tem uma cerca de pneu Agora aqui pra nós, aproveitar que ela não tá aqui Ana Lúcia, você é um gato Obrigado Quer ficar comigo? Não, não Por quê? Eu tenho dinheiro Gente, aí fica com Deus Não Você é fiel? Não Pois olha só, você é um pof Obrigado Ele tá ajudando a botar meu sutiã Tá vendo, Ana Lúcia? Letícia é a filha O outro lado Tá tomada que caia Ai, nem gosto muito não Você arrepia, né? Todinha Ai, meu Deus Ai, bota esse negócio Tudo bom, Fernandinho? Tudo bom E esse forrozinho estilo pé de serra Bom demais, bom demais Ei, tá olhão Tudo bom, safonete? Olha só Olha o homem dessa bomba Ei, tem Fernandinho só no triângulo Só no triângulo Por enquanto Depois vai tá comigo Fernandinho, um beijo e um abraço pra você Obrigado Obrigado Agora teu filho Ai, teu filho é lindo Como é teu nome? É Fábio Fábio? Manel de Melo E você, seu lindo? Alberto Alberto Torres Então, gente, é um beijo e um abraço pra vocês, tá? E o teu lindo? Ei, tá olhado Vamos embora que o povo quer dançar é forró Solta o som Finalizando por aqui, viu? Tchau, tchau Tchau!